Bem, meus queridos amigos que nos seguem aqui na ATV do Povo, pra nós é uma honra estar nesse terceiro dia dos 30 anos aqui da Exposipa. Como nós falamos no vídeo de ontem, a Exposipa, quando a Uzipa completou 30 anos, começava-se a Exposipa e já se passaram 30 anos. Nós estamos aqui no stand oficial da CIAP-CDL e em anexo aqui, nós estamos degustando o café caramelo dessa moça ali, ó. Você vindo aqui na Exposipa ou, afinal de contas, onde, como é que é seu nome mesmo? Márcia. Márcia, onde a gente encontra, não só hoje aqui na Exposipa, mas quem estiver assistindo que não veio na Exposipa, onde encontra esse delicioso? Nas lojas da Poço. Maconso. Na padaria com o Pontal na Cidade Nobre. Pontal na Cidade Nobre. Pontal, manda o cachê depois, hein? Na padaria do Galavista, no centro comercial. Que delícia. Acho que é um telegramado. Agora, o Márcia, a gente já compra o café na hora pra tomar ou já compra nessas embalagens? Como é que é isso? Você compra um toque de 300ml com café caramelo. Totalmente artesanal, 100% natural, sem conservante, sem sódio. Diluído ao leite, porque isso é melhor de novo. Diluído na água, frio no cafézinho, sem precisar de forma. Bom, bacana. Daqui a pouco eu vou falar com o meu amigo Fred Ravela. Bom, e aí é o seguinte. Hoje, quem veio, você de casa, provavelmente não veio, aqui no estande da SEAP CDL. Eu já tô preenchendo o meu. Dá um mãozinha aqui pra fazer em favor. Por gentileza. As moças simpáticas, segurar pra eu preencher. Então, olha, é o seguinte. Você preenche o seu cupom e concorre a quatro prêmios, é isso? Quatro vale-compras de 400 reais. Você que não veio, destaca, por gentileza. Pode, né? Obrigado pela honra. E aqui atrás, tá lá, olha. Concorre na frente, regulamento, quatro vale-compras. E aí, vale-compras, onde que vai pegar essas compras? Aqui no Outlet? Nossa, no sábado. Eu sou quente, hein? E 30 anos da Exposipa e a SEAP CDL. Parabéns aí. Vamos lá. Acabar de degustar meu café caramelo. Vou querer mais. Tá muito delicioso. E vou colocar o meu cupom já de uma vez aqui na UNA. Fica registrado, hein? Eu vou ganhar esse negócio. Eu sou um dos quatro. Tá aí, ó. Sou um dos quatro registrado. Não tem maracultai, nem vou participar do sorteio. Mas já sei que quem for sortear vai me chamar. Eu vou lá dar um alô. Aqui, nessa área aqui do estande da SEAP CDL. Vou deixar o copo ali e pedir pra julgar, por gentileza, aqui no lugar. Você, por gentileza, consegue ter uma lixeira por aqui? Ali, ó. Obrigado. Bom, e agora vamos falar com o meu amigo Fred Ravela. Que eu faço questão de passar o microfone. Você já comeu, você já tomou café. Que delícia, hein? Você tomou café. Você já degustou em outros lugares aí? Que delícia, né? Aquele pãozinho que tem lá na Trigo Articia. E dentro da Consul tem esse delicioso. Gostoso demais. Pessoal da TV do Povo, eu sou fã. E olha que eu vejo e revejo os vídeos da Lagoa Silvana, sua cobertura sensacional. Eu acho que a TV do Povo tinha que estar num canal fechado desse aí, não é? Uma pena que, com todo o respeito às emissoras da nossa região, que, com todo o respeito, gosto de todos eles, de todos os diretores, das emissoras, sem citar nome, falta enxergar. Porque a maioria quer o dinheiro primeiro. Tanto é que eu estou aqui sem... Não é por causa do dinheiro. Eu sei disso. Eu gosto de fazer o trabalho. Sei disso. Se fosse por causa do dinheiro. E o carinho que você tem com esse trabalho sensacional que você faz, eu estava falando com a minha filha, profissional, está no seu sangue, está no seu sangue fazer. Não, é bacana, não é a rasgação de seda, não. Porque eu, como faço rádio, quando chego diante da câmera, eu fico todo desconcertado. Me acho, não me acho, nada, nada bonito. Então, assim, mas é para quem não tem... Mas a esposa, a menina, seja lá quem for, achou que eu vou ser bonitinho mais. Ai, mamãe, né? Mamãe, mamãe acha gente linda. Fala de mamãe, trouxe para a mamãe hoje aí. É o que aí? Rapazinho, gente. Um raparista desse desvio que é o negócio que fala. Nós colocamos ela para desfilar alguns dias atrás e ela desfilou. Desfilou, exatamente. Pena que não dá a audiência que a gente queria, né? É, sensacional. Você desce aquela audiência. Uma bacana demais, mas parabéns pelo seu trabalho, tá? Agora, não estou sendo demagudo, a gente não fala isso, mas eu, nesses anos todos que eu acompanho, nasci aqui em Patinga e que eu acompanho o seu trabalho, eu vejo lá no Cate, aquele empenho que você tem em fazer as locuções, tanto na emissora, que agora é líder, enfim, em todo lugar onde eu vejo você fazendo, parece que você não faz nem por causa do dinheiro. Lógico que tem um dinheiro por detrás, mas não é. Então, eu admiro muito o seu trabalho também por causa disso. Não desmerecemos os outros. Fica legal, é como eu estou falando com você, fica legal. Eu me sinto da sua cozinha, da sua casa, da sua sala. Eu gosto disso, porque quando a gente faz o que gosta, você faz com a naturalidade e acaba tendo o seu investimento voltando, o retorno do investimento. Eu acho isso muito bacana, eu acho legal, eu gosto demais. E são pessoas como você que me faz continuar com a TV do povo. Exatamente. Por exemplo, em 2015, quando teve aquela coisa da Mariana lá, a barragem, eu falei com a minha olhada, não vou fazer essa cobertura, não quero se mexer com isso, mas não, não quero saber de a TV do povo e só me dar despesa, só dar crítica, ninguém me contrata, etc, etc. Estava tipo como um deprimido. Mas na verdade, porque dois cinegrafis que eu tinha na época, editor de aula, diretor de imagens, para fazer um negócio bacana com tudo que precisava, mas não decola, porque o povo parece que não acredita. E aí, eu já estava desanimado, foi quando, naquela época, causa a notícia ruim, um dos vídeos mais acessados foi o nosso, com um milhão de e-mail de visualizações. E aí, só ali eu tive 5 mil inscritos só naquele momento. Naquele trabalho. Aí me deu mais um ano. O ano seguinte foi, infelizmente, a morte do Domingos Montaerro. Sim. E depois, as coisas foram acontecendo. Agora, recentemente, de novo, o caso da Vitória e a Gabriele, que mais uma vez, nós conseguimos chegar de 9 mil inscritos, que eu tinha apenas, foi para 15 mil inscritos. Só com os vídeos da Vitória e a Gabriele. Então, a você que nos acompanha, muito obrigado. Porque é por causa de você de casa e por causa de um cara real como esse aqui. Vocês todos que estão aí são reais. Mas um cara como você me faz... Eu não sou demagosto. Continuar. É, não sou demagosto. Eu tenho que falar, eu falo mesmo. Para não. Quem gosta de mim, porque tem hora que eu não tenho papa na língua, mas eu me sinto honrado por espelhar-me em você. Eu espelho. Até na locução, quando eu tinha 16 anos de idade, que eu fui fazer o teste em 95, que eu comei pau. Mas olha, eu vou falar para quem está assistindo a TV do Povo. Vocês estão conferindo com o relato dele. a visualização crescendo, mas é consequência de um trabalho bem feito. Então, vale a pena o investimento. Vale a pena. Apareça na TV do Povo, patrocinar o trabalho dele, que melhora. Para eu falar em patrocinar, eu quero agradecer as baterias. Júpiter, que acreditou no nosso trabalho. Eles estão expondo aqui. Estão com a parceria com a gente. Bacana. E ainda soluções. Olha o TV. Dois níveis financeiros, digamos assim, diferentes. Dois nichos diferentes que, sem burocracia, estão apoiando o nosso trabalho. E também nos fazem. Fico feliz. Fico feliz com isso. Nos ajuda a defender o leite das crianças. Então, você ainda não é parceiro da TV do Povo, está perdendo o seu tempo. Seja. Daqui um dia vai chegar a 100 mil inscritos, 200 mil, 1 milhão. Aí não vai ter o precinho que tem hoje. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado. E a gente se encontra em eventos, se encontra no nosso dia a dia. É verdade. É verdade. Bom, eu vou encerrar esse vídeo dando um loop por aqui. Vai lá. Muito obrigado pela sua atenção. Tudo de bom. E o seu trabalho. Daqui a pouco eu volto pra gente ver o sorteio. Volta, pra pegar um brinde comigo. É, claro. Claro. Bom, gente. Bom, a gente vai dar uma volta por aqui. Mostrando pra vocês que estão no segundo. Esse stand da Expo Outlet. Aqui é a Expo Outlet. Aqui faz parte já do calendário de eventos da Expo Zipa. A Expo Outlet. Que você tá vendo aqui, olha. Tem a NS Folheados. E aí tem aqui a Tult. Enfim. O nosso trabalho tem meu amigo Bruno. Tá aí, firme da Rota Americana. Bom, a gente tá aqui mandando um abraço pra NF Folheados. E também a Expo Outlet. Ela é... A Expo Zipa termina hoje. Entendeu? A Expo Zipa termina hoje. Mas a Expo Outlet, que é este local aqui dentro das dependências da Expo Zipa. Continua começando só que amanhã, no lugar de começar às 18 horas, como todas as três noites, começa amanhã, às 10 da manhã, irá até às 18 horas. Então, ó, preços imbatíveis do comércio aqui do Vale do Aço, das lojas que fazem parte... Olha lá, ó, ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, olha aí, olha aí, olha aí, essa rapaz... Como é que é teu nome? Olha o Ibra! Não tem nesse negócio não, aqui não é igual o do chão da Globo que... Pô, dá, sai fora, né? Não é assim que a Globo faz? É isso aí, verdade. A Globo fala, sai fora. Não é assim? Pô, tá me atrapalhando. Ele quando a gente pra fora da TV? Assudo, né? Pois é por isso que nós somos... O certo é aparecer, educação. Exato, por isso que nós somos a TV do povo. Porque a TV do povo é o povo que manda, não importa a idade, não importa a cor, raça, religião, não importa. Todo mundo é bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Você mora onde? Obrigada. Cidade nobre. Cidade nobre. Olha aí, você é uma pessoa que mora Cidade nobre, então é uma pessoa esclarecida. Muito obrigado por você gostar do nosso trabalho, tá? Deixa o seu like depois, viu? No YouTube. A TV do povo. Tá bom? Obrigado, foi um prazer, viu? Bom, é isso aí. A Expo Zipa termina hoje e continua amanhã a Expo Outlet de 10 da manhã até as 18 horas. Eu vou passar aqui nesse corredor aqui que eu não entrei ontem e não estive. Aqui tem também os estandes do Café Meridiano e dentre outras empresas de segurança e EPIs, não é isso? É a Pratique. Olha que legal, né? Enfim, nós temos aqui esses estandes que estão muito bem localizados, próximo à Outlet e próximo à Praça de Alimentação. Eu vou voltar no próximo vídeo, encerrando aqui com a nova, a tendência, digamos assim, tendência mundial. E nós precisamos economizar energia elétrica, novas fontes de energia estão surgindo. E aí, é isso aí, o painel solar. Deixa aí o seu like, sua inscrição, youtube.com.br tvdopovo e siga-nos também nas outras redes sociais. A TV do povo, nos 30 anos da Expo Zipa, a gente se encontra aqui.